Ahhhhh Ahhhhh Ohhhh FALA LARGOS Espera ai que eu tenho que botar mais para baixo Não tem Ai Pai demônio Yes Mas eu também não Agora eu tava voltando para o vídeo Por que que tu não vai dar o cu Agora sim Fala Largos Sejam bem vindos aqui para mais Uma delicia cara Agora sim É jogo de macho urso Cavalar Caralho mano Olha a macheza desse monstro Ah não irmão O HUD fica ali e eu aqui Eu esqueci HUD fica ali Sangue Que Ok Então eu tava jogando na versão Né Um áudio português que é horrível Português de Portugal não é bom Era para ter um Era para ter um Japonês Como seria o Kratos em japonês Então meu nobre Então meu nobre Vou botar aqui para ver o comentário de vocês Na verdade para botar uma perocão na boca do meu nobre Tem isso também Ah Rapidão Jogar um jogo que é muito mesmo isso Como o rapaz ele falou Agora for tipo É igual Isso aqui O cara falou que ele é igual Ele é igualzinho O Né Ele falou que é igualzinho Agora for Um né No caso É óbvio que é igual Na verdade Na verdade não tem nada de diferente Espera aí que eu tô botando aqui Na verdade assim Eu não vi diferença né Assim por agora for Um do três né Se for botar é a diferença ninguém vê Aí ninguém vê mesmo Tipo Nada nada Zerinho zerinho a diferença É foda Diferença games não tem Deixa eu ver óbvio É foda Diferença games não tem Que delícia de áudio É esse igual não muda nada Só muda o título É isso aí Oi Oi Ah tá Então não tem Vamos jogar esse jogo aqui Que não tem diferença De um pro outro Diferença nenhuma Na verdade é tudo igual Do quatro também não tem diferença nenhuma Novo jogo irmão Muito difícil no modo Chaos Ah não Chaos Minha vingança Acaba aqui Ah não irmão Tá ligando o PS4? Tô Caralho Essa introdução Puta que pariu A vitória A vitória Que acabou A grande guerra E trouxe O reino De Mount Olympus Porto do Rodolfo Porto do Rodolfo Porto do Rodolfo Ele criou um mundo de paz Um mundo de prosperidade Um mundo de prosperidade Um mundo que vive Um mundo que vive Na sombra e segurança De minha montanha Olha o passarinho Olha o passarinho Olha o que vem O que vem O que vem A medida de desligar Sorteio rolo ainda não Ellen O que vem Brothers Nós vamos reunir Nós vamos estar juntos O que vem 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 Mano eles demoraram duas semanas só pra fazer essa cena aí lutando na Gaia Só essa senha duas semanas Porra com certeza Detalhe que em 2009 O desfecho da história foi excelente A gente tinha 600 no vlog e agora tem 170 na gameplay Caralho o vlog era 10 horas viado É meia noite e 40 e eu acabei de abrir a live Porra vamos ser um pouco mais inteligente cara Você chegou no mesmo nível mental do cara que falou que David McRoy tem a mesma relevância de igualdade Do que agora porra Ai que delícia meu nobre Olha só, igualzinho É muito igual Estou lutando Um cenário em movimento É muito igual Até o FPS é igual Igual, não tem diferença nenhuma Não muda quase nada Eu aqui, assim Sinceramente eu não vejo diferença do 1 Diferença nenhuma Do 1 eu não vejo diferença não Clip de renderizado em tempo real Igualzinho Ah, eu não gosto de Devil May Cry Porque é mesmo isso Aí o cara Zero agora, porra 30 milhões de vezes É ok, inovador Boa, né Então estamos falando aqui Que no termismo Joga o jogo Que no caso é a segunda Que eu trago pro canal Estranho Zerar 50 mil vezes Na verdade eu não zerei Nenhuma vez no canal Tá tudo bem Mas você entendeu, né Porque você é assim Eu não sei se você é burro Ou se você está se fazendo Eu queria assim Que você esteja se fazendo Porque burro nesse nível É o mesmo nível de burrice Do que a X-Multi-Mildrall Chegou no nível da X-Multi-Mildrall Mas aqui é igual O que é igual é igual Eu garanto a você Que é igual a 1 Botar a gameplay Não é igual Todo mundo tem isso aí também Ó Cenário e movimento Você enfrenta o chefe Tinha tecnologia pra isso Na época Só eu fui no P.I.Muda Vem aqui Demônio igual Vem aqui você é igual Os outros Ai Caralho Nossa senhorinha Ai me fodeu A gente que tirou Então manobre Não tem Aquela máscara de caveira Da Airsoft Que o assassino Jou Eu tinha onde Não tem mais não Eu acho que eu já Não tinha colocado Pra causar Descorre Fana nobre Venha Fana maligna Fera igual Impressionante como Esse jogo é igual Ai 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 Fudeu 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 Ai caralho Fudeu Fudeu NOO NÃO SAIDA RASGO MOHO Vem Venha Fura maligna Não me fode não Cavalinho Não me fode não Cavalinho Caralho Caralho Tu rolou pro lugar errado Igual um Um ele rola também pro lugar errado Voltou Por isso que eu não guardo o modo Very hard Não tem check point Caralho Vai tomar Mas tá igual Tá igual um Tá Idêntico Eu acho que eu sou fanboy de jogo Tô ganhando o que com isso Olha pessoal que essas horas não dá Vale muito comentário Não Porque o bagulho tá tenso É tenso Igual um Também tenso A tela do game É igual A tela do game Mas torna o jogo Iguais O moleque não consegue ser crítico ao próprio jogo Que ele joga Fanboy nível Master Fanboy nível É X-Bot Meutral Não Eu não gostei da Da reciclagem Eu não gostei da 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 Simples reciclagem Do Resident Evil 4 Pro Pro 5 Em questão de Do movimento dos inimigos Como eles morrem Imagina Devy Macro É que é um jogo todo Se acontecer no Resident Evil Roliframe deu 3 doleta Você imitou hoje nas palavras Não estraga seu humor Não Eu não tô estragando Eu tô falando aqui Que Não dá igual Eu tô falando que não vejo diferença Aqui Agora Três Quatro Então Que eu não vejo Ah Fudeu 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 Filha Duma Puta Ah Caralho De cavalo Do caralho Cavalo Trolador Igual Um Os caras Trolador Bastante Tá igual Tá Já jogou toda Franquia Agora Não Cara Eu já joguei Confesso que eu não joguei Eu joguei Chains of Limbs Mas não joguei o outro Esqueci o nome Que é do PSP Vem trolando não Menorbre Pressão O focinho Desse cavalo É igual O burro Do Shrek Parecido E aí Carlos Do Duas Do Lito Aceita o meu pedido De amizade Na PSN Meu macho Espera aí Menorbre Que uma porra Do teu nico Desgraçado Caralho Quase que É É É igual Como eu te falei É igual Tá reciclando Aparece o botão Na tela É igual É igual É igual É igual É igual É igual Pelo menos Isso é igual A maioria dos jogos Só aparece o botão Na tela Porque agora For Agora For Que tá reciclando O próprio jogo Já passei lá Foda Se eu não tava Competindo Contigo Agora O menorbre Já não Acabou Caralho Olha o Ad O Ad O Ad Zanabuco Do menor Até a forma De o cara Abrir a caixa Os cara Muda Agora Com a mão Mas Tá igual Um Tá Esse jogo Tem pro PS3 Também Não Tem Só que Essa aqui É a versão Remasterizada A do PS3 Ele não Tem 60 FPS Nem o gráfico Como Quer dizer O gráfico É a mesma coisa Mas as texturas São bem melhores E tem qualidade 4K Não No meu PS3 No meu PS4 Porque o meu PS4 Não é o Pro Acho que a Capcom Reciclar As mecânicas Praticando Isso inteira Do Devil May Cry Foi uma tática Pra tentar Recuperar Os fãs Raiz Porque Creio que Seja muito arriscado Pra ele tentar Inovar Aí copiou Fica safe Você acha isso E o 4 foi o que Que o 4 tá igual Que o 4 tá igual Mano Quando se trata Da Capcom Você vem falar De Capcom E tentar Resgatar O público Raiz Ah Menor Eu vivo isso Com a Capcom É 20 anos Eu vivo isso Com a Capcom 20 anos não Uns 15 anos Eu vivo com isso Com a Capcom Coisa que eu vejo Com a Capcom É que ela não tá Muito aí Com o espanho Não Só ultimamente Que ela Veio coisa Da tipo 2 e tal Você não viu O cara fuzilando O geral Nova Zelândia Já vi Menor Nem a Rockstar Aceitou Que hora for Como o jogo Do ano E fica Onde Mimimi Não Mas agora For 4 Realmente Pelo menos Pra mim Não foi o jogo Do ano Não Pelo menos O 4 Não Mas o 3 Pô O 3 Ficaria Cara Por isso Naruto Storm 3 É bom O 4 Não sei Mas não muda Quase nada Porém Não cara Eu não tô falando Sobre não mudar Nada Tipo De um pro outro É meio complicado Você vir e falar Capcom é uma das melhores Empresas Não fala merda Da Cap Famboi é foda Cara Famboi não dá pra acreditar Nisso não O bagulho que ele consome Ele não consegue dar uma crítica Tô que pariu Ai vocês são mais merda Tô que pariu Ai ai Fazer o que? Tem que aceitar Eu sou idiota igual a você Que aceita tudo Não Consumo Eu peço Não tô falando Tipo Não mudar de um pro outro Tá ligado? Isso realmente é de jogo Porque de um pro outro Normalmente é Tipo Um ou dois anos de diferença O cara não vai mudar Assim Tipo Redentivul Dois pro três Teve mudança de mecânica Mas Mudança sim Você Realmente Ver mudando Coisa Mas Se tiver essa A gente vai o cinco Aí é a mesma coisa Mesma tela Aí ia ser Foda né Ia ser show Olha o paypal Ih mano Eu não consegui nem ver aqui Eu vou ter que mudar aqui Pra tela do pc Cara Deixa eu mudar aqui Pra tela do pc Porque eu jogo numa televisão só Entendeu? Vou ter que ficar mudando de academia Pra mim os dois mereciam Menos os dois E eram ótimos Entendi o que você estava falando Só não gostei Que ficou falando de política De novo Vai achar Caralho mano Onde que eu falei de política? Puta que pariu Tô lendo o comentário da última live Como assim cara? Eu falei de política Pelo amor O nego não sabe Nem exemplo não cara Puta que pariu Ai na moral Você O que que tá acontecendo cara? Valeu A Ellen Resende Do 23 do Leto 25 na verdade Valeu uma consagrada E a Thaís também Ó Thaís do 5 do Leto Thaís 5 Que delícia Thaís E o Paulo Tejano Também Valeu meus nobres Muito obrigado Em Ellen 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 tá dando Uma consagração violenta Ai meu Deus do céu Não dá pra acreditar Que esses caras Tão falando Que eu tô falando De política Eu usei política Como um simples exemplo Meu Deus do céu Caralho É muito puro Caralho Caveira Só curiosidade Quando deu aquele jogo Na votação O David McRae Terminando a votação Você já sabia Que alguma hora Um dos seus inscritos Ia reclamar Pra pedir pra trocar De jogo Hum Acho que não Mas eu sabia Que eu ia Trocar na hora De jogo Porque David McRae Porque sim cara O David McRae Salvei Toba Doce Que delícia Isso é do Carniceiro né Se não me engano Hashtag Toba Doce É que delícia De invasão Meu nobre Meu lângu Muito obrigado aí A quem invadiu Eu esqueci Quem é esse Toba Doce Então Quem chegou aí Do Toba Doce Estão falando Que o David McRae É igual Estão falando Que é igual Não muda nada Agora foi um por três Realmente Eu não vejo diferença Ai ai Ah é o Ninja 98 Muito obrigado aí Ninja Desculpa Até dei uma Desculpa aí Ninja Mas muito obrigado aí Valeu meu nobre É porque são muitas ganks Toba Doce Que delícia Muito obrigado Então obrigado Ninja Meus inscritos Passa lá no canal Do Ninja Caralho De caveira Passa lá no canal Do Ninja Por favor Mas Ninja Você concorda comigo né Que agora foi assim Um um por três Tá igual né Tá super igual O cara falou Que tá igual Agora foi um por três Mas não acho que O David McRae Um por cinco Não tá igual Caralho Chega a ser desafiador Esse tipo de pensamento Mas tudo bem É Se inscreve no meu canal Por favor Você chega Pra dar aquela Clichê Chenubia Que delícia O complicado O complicado Nesse God of War É que o Kratos Tem mania De ficar comendo Cuid Ai meu Deus do céu Tu sabe qual a banda Que incentiva Ah Eu não vou ler isso Não Já jogou David T3 Já É Agora O que é Igual Agora foi Três Que é igualzinho Assim É o Ascension Ascension Mas realmente Eu vejo que é igual Eu não sou fanboy Porra de jogo nenhum Deu nada Fazendo isso Bote Tomzão Na boca do menor Sensacional É igual Inclusive tem essas Partes Tambor Venha Gaia Mó cavalo No peito do menor Caralho Menor Fernado Menor meu primo Pô Gaia Pega essa porra Desse cavalo Partindo mesmo Que foi uma banana Assim ó Corra Gaia Ah é Não dá Outra mão Ela tá segurando Eu sou muito burro E é meu consagrado Você pensa em trazer Graford PSP Penso meu nobre Mas já deixando claro Que eu não gosto Tanto assim Quer dizer Eu não gosto Assim como eu gosto Gosto do 1, 2 e 3 Mas ainda assim Eu gosto Partir água no meio Cabeira Puta que pariu É Ele é totalmente água Ali Não tem nenhuma parte De caranguejo Ele é só água Essa aí O Prittles parte Ele no meio Mas Eu ainda respondo Ainda respondo Esses caras É Impressionante Geruz É H É Geruz Ah Eu errei Eu errei Porque eu não prestei atenção Estava lendo os comentários Só aí Caralho Tem que aprender Uma cesta Ah de boa De boa E para Ter história Completa No canal Ah é História Completa É Posso fazer É porque eu tava fazendo Maratona Guarafu Só que eu tive que parar Porque o meu PS4 Não tava comigo E tal Aí eu tô Voltando agora Com Guarafu E depois a Maratona Resente Ibo Valeu Nordlubo Imperial Do 5 doletas Melhor Guarafu Até hoje É esse aí Na minha opinião Salve caveira Pô Na minha opinião também Por mais que seja igual a 1 O cara falou ali Igual a 1 Muda quase nada Mas Mas assim na minha opinião É o melhor Que existe Agora tem um bucha É meu Menor É igual a 1 Como no caso Acontece isso também Por mais que esse Inivigo seja exclusivo do 2 Mas o 1 é igual Se tivesse no 1 Seria igual Quer dizer Exclusive do 3 Mas tivesse no 1 Seria igual Você é o irmão mais jovem Do Ricardo Millos Ai que delícia Não sou não Não sou não Cara Porque as pessoas Comem cu de quem tá ali Pô cara Eu não sei Eu nunca vi Nunca vi alguém assim Lendo E eu tô comendo cu Não sei Por que É muito lindo Ver o de menor a 11 Jogando Agora o For Ascension Tu tem que ver A gameplay dele jogando É no pixel Muito top Quando for trazer o Ascension Traz live É uma coisa que eu vi Do God of Ascension É que o gráfico do Ascension Vai tomar no cu Eu não sei Por que eles não fizeram A versão Pro PS4 Um remaster Daquilo Não precisa nem ser o remaster Só o port Tava ótimo O 3 Puta que pariu E o Critus Parecia que tava mais violento Eu só não gostei muito Do É agora o For Ascension Assim Não gostei muito Do que você mata Os inimigos são Meio Ah vai tomar Os inimigos são Meio Esquisito Estranho Principalmente o chefe Como é que é Gosto de você Porque você Não é o Youtuber Pobretão Humildão Ah tá Porque você é Eu já ia falar Porra Eu não sou Pobretão Porra Eu uso controle Foio Controle Foio Né Mas Obrigado Obrigado Por me chamar de pobre Estou um pouquinho Mais triste Mas a gente Não pode ficar triste Por saber a verdade Peraí que eu acho Que eu tô Vou ter que desligar Isso aqui Liga Isso aqui Né Não Viu Isso aí É a consagração Inamigo E lá Agora é pegar outra Gordinha Não Quem viu Meu último vídeo Sabe porquê Deixa o shade Mano A brinda Joga Ah você Não consegue ver Né Vocês estão Vendo em azul Agora Vocês ficam Vendo em azul Porque Quando salva Vai pra tela Do playstation E tal Aí a tela Fica azul É pra você Não saber De dados Não Não Tô falando de outra coisa Sai Caralho Essa parte no caso Foi igual Dois Cenário Movimento Igual Sempre acontece No No Playboy Mano Assim Um dos jogos Que eu sou mais Fã Não Só de saber Que os caras Ficaram Duas semanas Nessa parte Nessa parte Do jogo Duas semanas Eles poderiam fazer Se você ver o documentário Você vai ver Eles poderiam fazer Essa parte Em cinco dias Né Se não tivesse Toda essa Essa alteração De cenário Toda Porra Você luta Com a Gaia Se mexendo Né Você luta Com o cenário Se mexendo Eles quiseram usar Toda a potência Do PS3 Se não fosse isso Eles terminavam Em quatro Cinco dias O próprio diretor Falou Só que eles Queriam fazer Mano Você É porque assim O dois Acabou com o desfecho Incrível Né Caralho Você tinha que matar Todos os deuses Ali Então o três Ia começar Nesse naipe Nessa violência Então eles colocaram Tudo pra essa parte Aí Imagina você ficar Duas semanas Nessa parte PS4 De live gravar É Live gravar Duas 10 Aí Pô De ser gravado Bom Essa parte Eu já Já me confio Já tomaram Na cavalo Caralho Tá um Puxa Puxa Ui Porra cavalo Do caralho O demônio negro Ele vai fazer Alguma coisa Ai Vai ter essa parte De defesa Pra caralho Salvei Barão Ghost Essa parte De defesa Pra caralho Rick Tá puto Rick Tá puto Com o que Minha gente Mano Ainda bem Que não faz isso Mas desde o começo Ele não quis jogar Como falou No final da live Ficou enrolando Uma hora e meia Geral que votou No Dave McCray Que ganhou dois vezes Mano Joguei Dave McCray Eu não joguei não Joguei Barbie Família E a evolução do cavalo alado Mano Eu não gosto De Dave McCray Eu gosto Mas O jogo Começa a ficar Repetitivo Cara E Meio que Mano Eu não gosto De ficar Em jogo Repetitivo Resident Evil 6 Eu acho Na minha opinião É um jogo Muito repetitivo Resident Evil 6 E eu nunca zerei Justamente por causa Disso Cara Porra Tu quer que eu Faça uma coisa Forçada Porra É sério Que você quer isso Eu sei que ganhou Mas eu joguei Não joguei Eu falei Que eu ia fazer Eu deixei De fazer Alguma vez Caralho Eu vou reiniciar Depois Quer dizer Iniciar Não Vai matar Logo Eu deixei De fazer Eu não falei Que ia fazer Eu fiz O problema Foi que Porra Caveira Você está Cobrando Quanto Para vir Aqui em casa Comer Um amigo Meu Menor 2kg De alcatra E um fone De ouvido Tá ótimo Qual o seu Top 10 Renan Dos melhores Jogas Aí Só Foda Só acho Que você Colocar No normal No very hard Tu vai sofrer Muito Pois é Mas Eu gosto De desafios Pior que um dos melhores Jogos Que já joguei Na vida Foi uma barba De peças Doja E o desafio Agora foi o reset Vai trazer Quando Eu tenho que Dar uma Treinar Tem que treinar Algumas Semanas Assim Né Não é Do dia Para a noite Não Não é Do dia Para a noite Não viado Tu fez Mas Foi forçado Só Não Queria jogar Então Nem colocava Nas opções De escolha Puta Que pariu Rick Caralho Porra Tá parecendo Morena Show Que eu não posso Falar Certo tipo De coisa Porque senão Magoa Puta Que pariu Cara Eu vou Falar De novo Vai tomar No cu Você é Muito Burro Rick Eu vou Falar De novo É um jogo Bom É um jogo Bom Claro Que é um jogo Bom Só que Fica Repetitivo E eu falei No início Da live Quando Ficar Repetitivo Eu vou Sair Porque vai Começar A enjoar Não é Você pegar No controle O jogo Já é Ruim Não é Assim Retardado Porra Burro Vai tomar No teu Cu Caralho Parece Petista Você fala Uma coisa Porra Não entra Na cabeça Desgraçado Caralho Muito Burro Acabei De falar É um jogo Bom É um jogo Bom Se não fosse Um jogo Bom Eu não tinha Fã Desse jogo Retardado Do caralho Mas porra Eu falei O jogo Enjoa O jogo Fica Repetitivo Quando Ficar Repetitivo Vou Sair E é o que Aconteceu Ficou Repetitivo Pra mim Sair Burro Caralho É simples Não preciso nem Escrever Isso Mas pra você Eu tenho que Desenhar Arrombado Caralho Muito burro Pariu Se eu jogar Isso aqui Quinze horas Tu acha que eu consigo Jogar isso aqui Quinze horas Porra Nenhum jogo Vai te deixar Quinze horas Você Querendo Caralho Uma hora Vai ficar Repetido Vai ficar Chato Puta Que me Pariu Pô Não entende Caralho Porra Parece Petista É só O que Quer entender Parece A Morena Show Tem Morena Show É Petista Coincidência Não Coincidência É Daqui Satanás Mano Eu não tô ouvindo O gemido Do cavalo Quer dizer Eu tô ouvindo O gemido Do cavalo Mas eu ouço Mais o gemido Da caia Do que Do cavalo A filha Da puta Tira Sério Do caralho Ai porra Finalmente Finalmente Não Que eu acho Que ainda não Acabou Ainda Não Quer dizer Tenho quase Certeza Dessa Mera Mas que tá Igual Tá 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 Igual Um Tá O cavalo Tem Nem Mais Mandíbula Mas tá Ali Ah caralho Não tem Mais Que porra Ultima vez Que eu joguei Isso aqui Foi isso Foi quando Eu tava Com o PS3 Foi em 2012 Vai ter paz Que eu não vou Lembrar muito Não Então Me perdoe Mas como é Igual É igual A 1 Aí eu Fico mais Tranquilo Abra Abra Fera Maliguinha Nossa Abriu o coração Agora eu tô Ah Irmão Ah Irmão Porra É igual Você jogar 5 horas Daquele Yu-Gi-Oh E achar Que não vai Ficar Tome Acho Que não vai Ficar Repetitiva Porra Ei Que bala Mas tá Igual Caveira Qual jogo Marcou Sua vida Tipo Aquele que você Mais gostou Ah mano Resident Evil O próprio Devil May Cry 3 Mas como eu não sou Fanboy Eu não fico aqui Dizendo Ah Devil May Cry 3 É bom Aí Beleza O 5 Vai ser o melhor Do mundo Tipo Rick Black GTA Porra GTA Agora For Resident Evil Qual Resident Evil Ah mano O 2 3 4 5 Um pouco E o 2 Agora de novo O 6 O 7 Não foi Marcante Não Caveira Imagina Só no Guarda For 2 Em vez De Jogar Já No caso Essa parte Foi bem tirada Do 2 Essa aí De tacar E tal Mas Um pouquinho Lembra um pouco Fire live De black Só se for No PS2 Porque CF CF Também foi Marcante Cara Mas eu Tava mesmo Pensando No jogo De PS2 Caveira Você já Peidou Enquanto Comia Alguém Não Porque Geralmente A gente não Peida Quando Fazendo Algum tipo De exercício Caveira Você acha Que o Resident Evil 6 Foi pior Para você Pior não Dead end Foi bem pior Falta você jogar Revelation Né É Nenhum Nem dúvida Eu não sei Por que Cara Foi mais Falta Na verdade Eu não vi Ninguém Me play Direito Foi mais Falta De Sei lá Não Querer Você acha Que joga Muito Resident Evil Jogar Muito Resident Evil Limitou A entrada De seu cérebro Para outros jogos Não Eu jogo Todo tipo De jogo Só não jogo Um jogo De carro Carro Eu não jogo Não jogo Caveira Não Era Devil May Cry 5 Era Games Já foi Caveira Qual Será Que o Rei 8 Vai Ser Diferente Do Rei 7 Pô Cara Espero Que Seja Mano Nem Responde Esses Babacas Ele Só Pergunta Merda Para Te provocar Não Cara Eu acho Que Não Esses Caras Estão Sendo Retardados Real Real E sobre essas notícias de Suzano colocando a culpa num gamer. Ai, ai. Ai, meu Deus. Pão, cara. É normal, né? É normal, tipo assim. A midi... Ela quer colocar a culpa no... Já, eu já joguei Midnight Club e o 3 é excelente. A midi, ela coloca a culpa em tudo que tira o foco dela. A midi, né? A midi não gosta de concorrência. Então, se o jovem tá lá nos jogos, ela vai culpar os jogos. Tipo assim, Hitler não jogava nada. Stalin não jogava nada. É... O próprio Lampião aí não jogava nada. E... Mataram muita gente. Então... Os jogos não influenciam caralho nenhum. Mano, as pessoas veem o seguinte. As pessoas, elas pensam. Ela... O jogo... Influência os jovens. Os jovens... São retratados... Pelo jogo. Na verdade, é o jogo... Não é a humanidade que retrata o jogo. É o jogo que retrata a humanidade. Vocês não pararam pra pensar isso, não, cara? O jogo que retrata a humanidade. Peraí que eu nem lembro o que tem que fazer aqui. Só sei que alguma coisa pode subir. Tem uns galhozinho aqui. Ficam meio que complicado ele saber, né? Não sei. Acho que é isso mesmo. Eu sei que tem como virar, né, se eu não me engano, eu esqueci, mas acho que tem como virar, mas então, é, tem como virar, mas então, o, a mídia, ela tenta culpar alguma coisa, a mídia culpou política, a mídia culpou os jogos, a mídia culpou tudo, até, tipo, igreja e tal, a mídia só não culpou os assassinos, que eram os únicos que tiveram culpa, cara, a gente não deve condenar mais nada, você não deve condenar o bullying, você não deve condenar os jogos, você não deve condenar o político, você não deve condenar os assassinos, Eu sofri bullying quando eu era, quando eu era criança, me fala qual gamer que não sofreu bullying, é difícil, ainda mais eu, era magro orelhudo, se você ver um magro orelhudo de, porra, porque eu era baixo na época, baixinho, magrão, orelhudão, se voasse, era quase certeza, se pulasse, era quase certeza que ia voar, e eu tinha um dente de Monique, entendeu? Então, imagina, né, é alvo de bullying na certa, porra, que criança que sofreu bullying, nem por isso que vai todo mundo se empurrar, é assassinar um ou outro, é mais fácil, vítimas de bullying, é mais fácil, elas se matarem do que matarem as outras pessoas, e outra, essa terceira, esse terceiro moleque aí que tá sendo investigado agora, grande chance dele ser, dele ser preso, né? Ele falou que esse moleque não sofreu bullying, eles faziam bullying, então, é complicado. Muito complicado. Essa desculpa de games influencia já é velha, é. Na escola ele me chama da roça porque eu morava nesse sítio. É foda. Cara, é impossível que eu irei pra escola sem ser zoado. Só se porra, se nascer, estilo Justin Bieber hoje em dia. É o estilo que as garotinhas gostam, que os moleque têm inveja. Esse foi na minha cidade, na escola mais conhecida. Essa voz. O verdadeiro guerreiro não se escuta, Poseidon. Deixe a terra e me enfrenta. Você tem desrespeitado os deuses por último tempo, Kratos. Mano, ó, o que é gai tem a ver com isso, cara? Ih, essa parte parece ser difícil pra caralho. Tem um cara de tridente e um cavalo ainda, porra. Aí me complica. Nossa, hitkill. Tô fedido. O cara tem um cavalão aqui. Tem um cara de tridente e um foda. Ai, 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 ai. Nossa, eu sei o que vai. E o solo flutuou com você. Peraí pessoal, não dá pra ler os comentários agora. Não, burro! Pôrra! Ele rolou pro logo errado. Tô curtiu o filme Vingadores. É, filme que eu não curto é de super-herói, cara. Nem tipo... É só, único que eu tenho super-herói. O que eu gostei foi o Venom, na verdade o Venom é anti-herói, Deadpool e os primeiros Spider-Man Os mesmos canais que falam merda dos games vão nos eventos com o BGS fazer cobertura falando bem Você tá falando com um cara que nunca foi pago pra falar bem Mas não, tu tem noção que eu abri mão de ganhar dinheiro pra falar bem do CF? Porque eu sou fã Mas porra, como é que eu vou chegar num evento? Por isso que eu não fui convidado pra CFS Como é que eu vejo o jogo cheio de hack e não vou falar nada Não vou falar mal da má administração da empresa Como? Como que eu vou chegar num evento e falar bem do jogo? O jogo é bom, posso falar bem do jogo Assim Bom questão de, você sabe, bom de se jogar Vem meus nobres Como é que eu vou falar bem de uma coisa que a empresa tá cagando, entendeu? Fala canais de televisão, eu sei o que você tá falando Cara, vão pra, não só a... Ai caralho A gente faz em cobertura de LOL, cara Como é que tem pachorra de falar mal Ai caralho Nossa, olha só o que foi Ah, vai tomar no teu cu Por isso que eu gosto do David Jones e do Caveira Hoje precisamos de pessoas Ai cara, porra Cara, é muito insanidade você consumir o jogo Aí você gosta e você consome E você fala bem Porra Simplesmente porque você gosta da franquia e você fala bem Mano, é insano isso Insanidade pura, total É tipo, sei lá, mano Tu ter um filho Tu criar um filho E teu filho, sei lá Se tornar bandido E você falar bem do seu filho E falar Não, ele é excluído da sociedade só por ser seu filho, entendeu? Ah, vai tomar no teu cu, filha da puta Ah, vai tomar no teu cu Cara Se eu gosto da franquia Aí sim que eu falo, mano O David McCrown eu gosto, cara Eu gosto do 3 É o único que eu gosto também Não um jogo que eu não gosto, não Negócio que eu tô falando mal é que eu não gosto Não, cara Pra tu ver O nível de ignorância da pessoa As pessoas pensam que Falar mal é só quando eu não gosto de alguma coisa Não, cara Eu falo mal é porque eu gosto Eu não falo mal de LOL Porque primeiro Primeiro que eu nunca joguei LOL Nunca joguei LOL Eu falo zoando e tal Que é gay e tal Quem jogue mas É questão de Falar sobre o jogo Marquei agora por 1 Tá igual o 3 Tá Peraí pessoal Para a glória dos deuses Você vai nunca nos derrotar Peraí pessoal Peraí pessoal Se o jogo é ruim e você não critica, os criadores vão achar que todos gostam. Ainda mais quando se trata da Capcom. Ainda mais quando se trata da Capcom. A Capcom raramente atende os fãs. Só que eu sou fã da Capcom. Eu gosto dos jogos que ela faz, o problema é que as vezes é pica. Caralho filha da puta, quando é que você vai morrer? Fala ai pra gente. Rápido mesmo, só pra tirar uma dúvida é show. Sério mesmo. O cara me pegou mesmo soltando a magia. Só pra tirar uma dúvida é show, na moral mesmo. Não, 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 não. Nossa senhorinha. Que que é? Antes de discussão era duas opiniões contrárias em busca de uma solução. Agora significa duas opiniões contrárias pra ver quem ganha. É cara, ninguém tá falando pra ver quem ganha. Puta minha. Você que tá achando isso, tá vendo? Eu tô aqui falando... Ah, filha da puta! Os prós e os contra. E você vem falar de viking ganha, né, cara? Tá bom. O que você acha, tal? Vou discutir com quem tem opinião formada. O que tu acha que eu não discuto sobre política mais? Que antigamente, cara... Antigamente que eu tô falando uns 4 anos atrás... 4 não, 3 anos atrás. 2 anos atrás. As pessoas, mané, discutia tranquilão sobre política. Hoje em dia... Ninguém quer saber de opinião, não quer mudar de opinião, entendeu? Sobre determinada coisa. Que ela tem aquela opinião, não muda por nada. Dá um orgulho, não sei. Provável. E quer que você mude a opinião, mas sendo que ela mesmo não muda. A política hoje em dia tá assim, tá? Tá foda. Por isso que eu nem discuto mais. O que a gente vai discutir com a pessoa que não vai mudar a opinião? Ah, caralho. Ah, vai tomar no teu cú, dá nem chance. Discutir com política é infantil. Não, cara, não é infantil. O ser humano, ele tem que discutir sobre política. Te faz mais... Além disso, tem uma inteligência maior, te faz saber mais da história e tal. Ter mais opiniões, mais... Ser mais subjetivas, paradas, só que... É infantil você não... Ah, vai tomar no cú, eu olhei errado. É... É infantil você, porra, não querer ver nenhum dos dois lados, quer dizer, você queria só ver um lado, tipo, foda-se o outro é esse que, essa é o meu pirão e foda-se, não vou mudar Ah, filha da puta Não tem discurso com petista Ah, sério, que é só petista? Não tem discurso com a idade direita também não, cara Se você falar alguma coisa pra direita, é as duas, as duas Não vem falar que é só um lado não E eu falo isso mesmo, que eu sou de direita e falo, a direita tá foda também, extrema direita tá foda Não é porque eu sou de direita e vou defender de todo mundo direito Ah, tá que pariu, né Você ia ser fanboy até de fulinte quando eu ser fanboy Olha o socão na cara Tome Caralho, cara, é inútil pra caralho mesmo Só serve de, 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 de plataforma pra mim Caralho, esse cara vai morrer mais não, meu nó Ah, tu vai morrer agora Caralho, hein Como assim, meu nobre? O problema é acreditar em fake news Pois é, cara, tá foda Mas cara, às vezes até eu caio em fake news Eu pesquiso muito pra não cair, mas às vezes a gente cai porque é foda É que eu faço uns fake news Caralho Ah, finalmente, abre o cu Caralho Caralho, meu nobre Tá foda na minha mão Eu achei que ia demorar mais Eu vi sim, cara, o Anony, o Anonyx Aquele ataque do Na mesquita Eu vi, mano Foi pica E ele era de extrema direita Não foi nem por causa da, da opinião política Foi mais de Os caras eram muçulmanos, né Os caras eram muçulmanos É foda O cara era um Era um oficial, o Nevis Seuss Nevis Seuss é tipo, patente Se não for a máxima, é a máxima Porque eu não sou conhecedor de toda Do exército, da Da marinha americana, né Mas eu acho que sim, é a patente É tipo, o soldado do último nível O cara tinha 300 mortes registradas, tá ligado O cara entrou lá numa tática absurda Numa frieza absurda O cara era militar E matou somente porque era muçulmano Só isso Faz o desafio no 3 Se for como Comparar com os outros Não vai sofrer demais É um desafio que eu tô fazendo doendo O 3 não dá não O 3 é o mais difícil que tem Prepara pra morrer, meu nobre Vem cá Vem cá, venha Venha Ah, caralho Eu tô lendo os comentários Acabei errando Só socando a cara, meu nobre Toma um chutão na nariz Vem cá Acabou ainda não Te matar na mão, irmão Na mão Cheira o chão Vem cá Vem cá Toma a cabeçada aqui do careca Tome 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 a cabeçada do careca Tome Vem cá Cheira a pedra Vem cá Vem cá Irmão Vou caminhar para a sua morte Venha Vem, vai fugir não Venha Venha Teu olho é muito bonito Tá enxergando muito Vem cá Vou botar um dedão no teu olho Quebrar esse pescocinho Tá muito macio esse pescoço Olha que delícia Você acha que a mudança Que o Guarafoa teve Foi boa para a franquia Eu não gostei da mudança não Eu Particularmente Eu não gostei da mudança A câmera Complicado, cara Muito complicado Eles sentiram Realmente a A necessidade de mudar Mas Fazer o que A gente tem que conviver com isso Mas eu não gostei não Eu ainda acho Que eu não gostei Eu não aprovei Essa mudança de tela Principalmente porque Agora não tem muito inimigo Mas Realmente tinha uns 20 Na tela É foda defender a franquia Da Vivi Maguire A Capcom tem a faca E a manteiga na mão Mas porra Fode com tudo Pois é, cara Eu critico Deve uma crop que eu gosto Tem tudo para ser um jogo Bom para caralho Tem tudo para ser um jogo Bom para caralho Foda, eles reciclam Para caralho Parece que faz o jogo Na preguiça E dá nisso Faz o jogo Na pura preguiça Olha o 3 ali Cara, caminhou Em uma direção boa Se chegasse no 4 Eles mudassem Mano Caralho, cara Eu estou falando de mudar A câmera E tal Tem coisa que se você mudar Tipo o God of War 3 O God of War É a mesma câmera Até o Ascension Só mudou agora Entendeu? Na verdade O que mudou também Foi a câmera em trilha Você não sabe o que é Pesquisa Eu não sei nem explicar O que é a câmera em trilha O 3 eles colocaram Ficou bem da hora Seguiu A câmera segue O personagem Muito Mais do que o 2 O 2 ele raramente seguia Agora segue direto Eu acho que eu não fui lá na frente Não, não Não sei Agora é pica essa fala aí Para pra pensar na parte do tradutor Que você vai ter que ser obrigado A passar de primeira Ah, mas tem um macetinho no tradutor Pelo menos eu peguei na internet Uma das partes que vai ser mais fácil O que você vai fazer, padre? O que você vai ter que ser mais fácil? Da escuta Bem irregular O que você vai ter que ser mais fácil? A briga Que foi a briga A briga A briga O que você vai ter que ser mais fácil? Eu vou ter minha recompensa! Excelente, filho! Eu não vou tolerar sua insolência mais! Eu acho que vocês é a melhor da franquia! Tá doido! Caralho, maior raiozão na boca do menor! O que você acha que deveria mudar no The Man Cry 4? O 4 não, né? O 5? Iam! Eu não posso continuar mais! Se eu te ajudar, nós vamos voltar! Mesmo agora, sustentá-lo! A destruição do Sooth é por causa que você me salvou da morte! Eu te salvou para servir os titãs! Não me enganem a minha recompensa! Escute-se, Kratos! Você era um simples horde, nada mais! Eu pensei que o David McRae não fosse bom, porque a maioria dos Youtubers em mídia falaram bem. Espera aí que eu já falo! GAYA! GAYA! Então, cara, na verdade... A crítica em si... Ela não falou muito bem, não! Falou bem, mas... Tocando nessa parte aí que eu falo! Mas os Youtubers... Falam bem, porque... Tá no hype! Você vai falar mal ou vai ser hateado? Aí... Falei mal e que eu sou hateado aí, mas por mim foda-se! É... Cara, o que deveria mudar no David McRae 5... Não seria nem as músicas chatas, né? Eu acho aquela música chata, mas gosto é gosto! O negócio não tem que mudar só porque eu não gosto! Aquele estilo ali de música... Na minha opinião, isso é horrível! Mas... Eu não gostaria que isso ali mudasse só por causa da minha opinião! Mas cara... Inimigos... Muito mais inimigos variados, tá? Pelo amor de Deus! Os mesmos inimigos só toda hora é foda! A... A jogabilidade! Eu acho que a jogabilidade... Deveria mudar! Mata um pouco! A jogabilidade do David McRae mata! Se mudasse... Deixa a câmera! A câmera eu gostei! A câmera eu gosto! A câmera eu gosto! A câmera é muito boa! Mas... Sinceramente... É... Mano, é redundante! O jogo é complicado! Caralho! A bola que ficou fodidão! É, mas falar bem é ganhar o jogo, né? Tem essa também. Ah, não, a câmera teve uma Cry 5, ó, é desgraça, puta que pariu. É, cara, é gosto, né? Eu gostei da câmera. Mas a jogabilidade... Não, não, no 3 ali a jogabilidade já teria que acabar. Se o 3 fosse a última jogabilidade, mas eles fizeram no 4, fizeram no 5, caralho, cansa não? Sobre os inimigos eu discordo com você. Na sua gameplay tem até uma variedade de inimigos, mas claro, dependendo do que capítulo você está. Não, cara, olha só. Quer dizer? Existe, é... Existe uma grande diferença. Entre... Muitos inimigos diferentes E muitas características de inimigos diferentes. Exemplo. No Guarafo, Existe... Vamos mudar... Esse 3. Existe esses caras que veio no início, né? Tipo, sem armadura de espada. E tem também uns que vem de escudo, né? Só que o de escudo é a mesma coisa. É a mesma coisa do que esse de espada. Não tem característica nenhuma. Aquelas característica... É a mesma coisa. E tem outro tipo também que vem desarmado. Desarmado. Ou seja, 3 inimigos diferentes. Só que é tudo igual. Tudo igual. Tipo, não muda nada. E esses 3? Esses 3 em si. Aí tem aquele cavalo que eu enfrentei. Que é uma característica diferente. Tem o touro. Que é outra característica. Tem a medusa. Olha quantas características diferentes tem dos inimigos. Entendeu? Eu não tô dando um exemplo do Guarafo como um jogo... Porra, sobre-humano. Que no caso é. Agora foi a foda. Sentível também é... Porra, sobre-humano. Ficou uma merda a partir do 5, né? Tá voltando a ficar bom. Mas é outra história. Mas característica diferente seria bom, entendeu? Eu não acompanhei... Acabei de você falar isso porque você não acompanhou o jogo. Mano, eu joguei. Eu joguei durante uma hora. Quer dizer que eu não acompanhei antes. Eu vi Victor Cretor jogando. Eu vi outras gameplays. Então acho que eu vejo o jogo só pra odiar. Porra, quem... Sem ser Xbox Mil Graus faz isso? Entendeu? Que viu o Death of Thrones e falou que o jogo é ruim. Ok. Não é assim também, né? Caralho. O que falta ali é falta de caracterização de personagem. Caralho. Já jogou Dante's Inferno? Já. Aquilo que... É tipo tu chegar e falar que, porra... O... O jogo Ghost Rider. Caralho. Que é igual agora, porra. Né? É um puta jogaço. Puta merda. Aquilo ali... Assim é repetitivo. A câmera viu o filme do The Last of Us? Coloca aí no YouTube. Se é que é feio, eu te hackei. Pô, isso aí eu não vi não. Victor Cretor, acho que joga David McRae. O efeito do crack já passou. Tudo tá mais tranquilão. É, passou. Eu tava com mais energia. Agora tá começando a acambalhar no sonho um pouco. Está seu, se pudereste eu fiz, cara. Ah, eu tô. Mas vocês... Sabiam que... Ah, tipo esse aqui, ó. Esse aqui já é diferente do que aquele que eu... Que eu enfrentei lá em cima, entendeu? Mas é a mesma porra. É a mesma porra. É diferente, mas é a mesma coisa. Não tem caracterização nenhuma desses aqui. Você tá entendendo o que eu falei? Ah, é inimigo diferente. É diferente, mas é a mesma coisa. Não tem caracterização. Eu vou avisar na tua cabeça. Eu recebi um e-mail com seus dados e já fiz seu pacote. Não envie ainda porque tive imprevisto. Me desculpa. Tu mudou o número de telefone? Ei, Master. Meu pacote de que? Eu não entendi. Eu... Não, eu não mudei não, cara. É o mesmo. Sim, pô. É disso que eu tô falando. Claro que tem sub-inimigos aí, mas tem vários inimigos diferentes realmente. Mas é porque tu jogou bastante no início mesmo. Não, mas eu vi um pouco do jogo. Eu vi... Na verdade eu vi bastante do jogo por vídeo. O que você acha do GTA 4? Tem uns inimigos diferentes. É diferente, mas é a mesma coisa. Ai, ai. Na sua opinião, qual é a parte mais chata então? Já que você pegou o macete do tradutor. Só te falar, tu não dá a acreditar, não. A parte mais chata. Na verdade eu tô tentando lembrar aqui. A parte mais chata, mano. A única coisa que eu nunca vou entender no Gó é no final do 2, quando eles têm oportunidade de voltar no tempo, ele vai pro Zeus matando ele em vez de voltar pra quando matou sua família. Porque não tinha aquele... A irmã do destino não tinha... Ele não tinha aquele portal pra voltar naquele tempo. Aí na verdade ele não teria que voltar antes de matar a família. Porque isso ali... Aquela parte ali já estaria condenada. Agora eu não sei pra onde eu vou. A família dele já tava condenada. Assim que quando ele... Fez um pacto com o Ares. Na verdade ele tinha que voltar antes de... Ter aquela guerra, entendeu? Com o... 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 O bárbaro. Que alma do caralho. Pedi seu endereço pra enviar o presente que ia te dar num encontro dos inscritos. Você organizou aqui SP. Não deu pra ir. Ah, é meu Langdon. Mas eu tô com o mesmo número no meu consagre. Essa tela azul é quando eu salvo... É, cara. Quando eu salvo aí... Dá essa tela azul aí. Mas é porque... O PlayStation não quer... Não quer passar meus dados. É até bom isso. Uma vez eu falei pro Renan como foi a live de ontem. Ele me disse de um jeito carinhoso. Ah, cara. Eu comi só. E aí, chavoso. Ah... Não, mano. Tô liso hoje. Tá liso? Nem doizinho? Nem doizinho, meu Langdon. Doizinho. Só pra... Ah, lá. Achei. Tei. Xa. Neii. Nuba. Xe. Nubia. Dá não, Doizinho? Tô jogando pelo PS4, César. A parte que eu mais achei difícil agora eu pôr dois, cara. O tradutor tem o macete, mas eu não peguei muito macete daquela... Sabe quando você... Eu não sei explicar qual parte, mano. Mas sabe quando você... Só no final do meio. Valeu, chaboso. Não tem aqueles inimigos que vêm assim por baixo e tal. Que vêm cinco desses em uma parte. Que é até debaixo de uma ponte que tem um olho assim que solta a raiva. Aquela parte ali é do caralho, dá não. Porra, cabelo. Esses altismos que tu tá tendo é porque você assistiu de lira. Quem é de lira, caralho? É porque nego fica me falando de uns youtubers... De uns caras que não é youtuber, tá ligado? Cara, se os caras não for youtuber, esquece que eu não vejo. Tipo, o Link falou que eu sou parecido com o Junk. Pôr, eu fui ver Junk, mas o cara não é youtuber. Ele bota vídeo no youtube, entendeu? Mas ele é streamer da Twitch. Vou pegar o arco primeiro. E Suelen Souza. Renan, minha e sogra não para de me enviar mensagem. O que acho que ela quer? Deixa eu bater o pau. Deixa. Que velho tem um boquete. Show. Sai fora, você é trap. E olha lá, é trap que a gente gosta. Tem que ser trap. Se for mulher, Suelen, sai. Tem que ser traveco, a gente gosta. Como que Zeus estava querendo matar o Kratos por causa do medo. Sendo que, na grande guerra, ele nem tinha aberto a caixa de Pandora. Mas ele sabia, meu nobre. Ele sabia. Só que é meio complicado, né? Porque... Um deus, ele não tem medo, né? Um deus. Pro cara ser... Pro... Um ser. Ser deus. Ele tem que ser... Ele tem que ter... As três coisas. As três pirocas boas. Ele tem que ser... Onipresente. Onipresente. Onipotente. Vai tomar na... Onipresente, onipotente e onisciente. Ou seja... Onipresença é o quê? É estar em todos os lugares. Onipotente é o quê? Porra. Não existe... Coisa capaz de deter ele. E o onisciente é que ele sabe de... Tudo. Sabe do que vai acontecer. Se ele fizer cada movimento... Se alguém fizer cada movimento, ele vai saber... Passado, presente e futuro. Ele vai saber da porra toda. Então... É refutadíssimo! Um deus grigo. Tipo... É... Isso chega a ser ridículo a história dos deuses grigos. Não! Filha da puta! Tá, mas... Alguém me fala aí do Dilira. Quem é esse consagra? O que ele faz? Onde vive? O que come? Ah, vou sair daqui. Tá foda. Isso aí, Renan! Isso aí! É... O Dilira tem Turete... Caralho, ué! Vocês estão falando em inglês comigo. Moleque, tenta me explicar uma coisa que eu não sei... Uma coisa que eu não sei. Não! Não! Então, cara, Resident Evil 0 é um Resident Evil que eu não gostei não. Resident Evil que eu não gostei mesmo. Esse aí vai ser difícil. Trazer para o canal é bem difícil. É claro, eu gostei mais do que eu gostei dos 6. Esse 6 é foda. Esse 6 é muito ruim. Como é que o cara falou? Dave McCry, Guarafuo e Mega Man é tudo a mesma coisa de jogo para jogo. A questão é que se você gosta de brutalidade vai gostar mais de Guarafuo. Se gosta mais de plataforma vai gostar mais de Mega Man. Dave McCry pela história. Falou pouco, mas falou merda. Dave McCry pela história. Puta merda. Eu não sei qual é a história de Dave McCry, mas... Se você gostar do jogo pela história, você vai gostar de The Last of Us. Eu gostei da Dave McCry 3. E porra... Eu não entendi caralho nenhum da história. Vai dizer que na época do PS2, você vai entender alguma coisa da história do Guarafuo. Ou do próprio Dave McCry. Como assim são jogos... Tudo igual, cara? Pode ser parecido, mas parecido não é igual. Ai, filha da puta. Pestola do caralho. Que é? De fato, graficamente, onde as batalhas ocorrem são mais grandiosas, mas a jogabilidade é a mesma do primeiro. Muda só o gráfico. Tá falando do Guarafuo. Tá falando do Guarafuo. Então, cara... Fala, filha da puta. Na verdade, sim. O gráfico muda. As batalhas mudam. O cenário muda pra caralho. Usa toda a potência, né, cara? É o que o Guarafuo sempre fez, usar toda a potência, filha da puta, do console. E, mano, é a brutalidade. Pica do caralho. O que mais me chamou a atenção no Guarafuo, cara... Foi a qualidade que eles trazem o negócio. Aí. Aí. Eles fazem um jogo com o compromisso de ser o melhor, cara. É igual Resident Evil fazia. Hoje em dia eles não fazem mais isso. Eles fizeram dois. Um dois, porra, arrebentaram. Do Remake. Mas a Capcom... O Resident Evil em si, eu amo a franquia deles. É a melhor franquia. Na minha opinião, é a melhor franquia. Claro que depende do gosto e tal. Mas o Resident Evil, cara, ele foi até o quadro. Tá mudando um pouco o card do dois aí, mas... O Resident Evil se comprometeu a fazer os melhores jogos até o quadro. Depois... Parece que os caras relaxaram pra caralho. Agora foi, e teve uma Cry. Só tem uma coisa igual. A base de gameplay, que é Hack and Slash. Pois é, cara. Os caras... Os caras confundem base com um jogo que é a mesma coisa. É a mesma coisa que você pega um jogo de FPS e fala que todos são iguais. Tipo, é ridículo, cara, isso. É, chega a ser muito ridículo. Você pega um Battlefield e fala que é igual ao CSGO. Puta merda. Eu vou falar que, porra, o Mario é igual ao Sonic. É a mesma coisa. Eu não tenho. Boa, pô. Vou pegar aqui agora. Mas o motor gráfico do Minecraft está de parabéns. É o gráfico, ele está bonito. É o melhor da atualidade, mas está bonitão mesmo. Sempre foi bom. O gráfico de jogos da Capcom sempre foi bom. Sempre foram atuais. Nenhum, nenhum Dave McCry. O gráfico foi ruim. Nenhum, nenhum jogo da Capcom, o gráfico é ruim. Nenhum. Não existe. A única coisa que é... É porque, quando a empresa é grande, quando a empresa é grande, ela consegue investir nos gráficos. O que você está fazendo? Isso é antigo, então. Tem muita brutalidade. Porque eu esqueci o que tem que fazer. Você vai me arruinar vivo. Eu tenho que abrir alguma coisa ali. Deixa eu pegar assim. Olha o que eu tenho que pensar. Pô, mano. Trote aí 2 da manhã vai me complicar. Ah, era isso mesmo. Era isso mesmo. Não estava nem ligado. Não estava nem ligado. Todo o bandidão do baile. Caveira, vem dormir logo. Estou só de sunga esperando você, amor. Ai, que delícia. Ai, eu dou valor. Reset é melhor que o 6? Ah, cara. Eu achei. A questão da mecânica é... Você pode não gostar de um FPS. Ah, vai tomar teu cu. Mas a mecânica... A jogabilidade é bem melhor. O que você está fazendo? Agora, fodeu, meu nome. Sim, muda a questão do visual. Mas as mecânicas basicamente são as mesmas. Do 1, do 2. Tá, eu devo me curar. E 5 mudou bastante. Mudou a câmera e o gráfico. Visual mesmo. O diferencial ficou só na jogabilidade. Cara... Como eu disse? Por favor, eu não posso morrer dessa forma. Ah, miado. Como eu disse? Ele não mudou a câmera não, cara. É tipo falar que o Guarafortraner mudou a câmera. Do 2. Não mudou a câmera. Ele mudou que agora tem trilha, né? De câmera. Agora, se aproxima, fica perto ali na batalha e depois... Mas a câmera que é, né? Não muda. É como eu disse, cara. É gráfico. Não é puro. Qual o jogo que eu estava jogando esses dias? Yu-Gi-Oh! 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 Tem um puta gráfico, né? Caralho! Gráfico, pra mim... Só o bagulho gráfico é o que impressiona. De resto. Não faz ser um jogo bom, só caro e grato. Eu acho que estou entendendo o que você quer falar. Eu não estou entendendo, mas eu estou compreendendo. Eu não consigo entender, mas eu compreendo. O gameplay do 5 está diferenciado. Porque a coisa nova não deu uma coisa. Não está diferenciado, cara. Não está divisivamente igual. Salve, Yu-Gi-Gi-Gi-Oh! Dois do Littas! Cheguei agora, perdi alguma rede. Perdeu tudo. Perdeu, fez um quadro de live. Perdeu, meu irmão. Acho que esse aqui tem que fazer para ser consagra. Tome! Tome! Como você faz para jogar no PC? Se ele é exclusivo de PC3 e PS4? Tá, mas quem disse que eu estou jogando no PC? Estou jogando aqui no PS4, meu irmão. Estou jogando aqui no PS4, meu irmão. Venha para o inimigo, minha irmã. Teve um cara que veio na sala... Que veio na sua live e disse no Redativo 5... Cris está bombado no reset, ele está velho e brocha. Sendo que Cris está mais novo. A história do 7, eu não entendi. Realmente. Pode me chamar de burro, mas... Eu não entendi. Cara, o melhor que a gente pode fazer por um jogo é não ser fanboy, cara. Porque senão a empresa vai cagar para a gente. Olha. Olha. Se os fãs do Redativo fossem fanboy, a gente não teria o 2, não. Nem fudendo. A gente teria aí... Ao invés dele fizer o 2 aí, ele ia fazer o 8. Que no caso é só a regressão, né? E agora eu não sei nem qual o que eu esqueci. Tipo, Yu-Gi-Oh, você faz as mesmas coisas nas partidas, mas é bom. Não, na verdade, o que... A única coisa que... O Yu-Gi-Oh é tudo igual. A única coisa que muda, porque... É um jogo que muda, cara. Tipo, assim... As cartas e tal, vem tudo aleatório. É sempre questão diferente e tal. Isso que muda, mas... Não deixa de ser uma coisa que enjoa durante um tempo. Tipo, eu não consigo jogar 2 horas de Yu-Gi-Oh sem enjoar. Pelo menos assim, pra mim não dá. Eu tô abrindo o que, cara? Caralho. Eu acho que não tem mais necessidade de vir pra cá. Eu vou ter que voltar, não é? Aí tem uma abertura. Falei da jogabilidade do personagem. Que não do Devil May Cry. Pô, eu não entendi que você... Deve dizer não. E aí, Alama e Consagra. Cabera, como tu tá gravando esse Guarafort 3? Emulador. Caralho, demônio. Acabei de falar, tô no PS4, satã. Brito. Existe um emulador do PS3, sim. O problema é que eu acho, eu não sei, mas é bem difícil que rode o 3. Agora for 3, né? O equipe parece que roda uma Sention já, 100%. Claro que tem que ter uma máquina do caralho, né? Mas... Assim que for postar, O estado te aviso, ficou em abstinência nesses dias que eu não consegui fazer live. Pô, cara, eu fiquei porque minha vida tá resumindo em live. Eu tô... Eu tô dando tudo o máximo pra fazer live, entendeu? Fiquei tipo... Caralho. Última vez que eu tinha me dedicado tanto assim pra fazer live era em 2015. Agora eu tô voltando agora. O emulador não precisa ter máquina do caralho. O problema é a compatibilidade de jogos. Tem jogos que roda 60 FPS. Tem certeza o que não precisa. Tem certeza o que não precisa. Pô, porque assim... O do PS2... Você já tem que ter uma máquina... É... É... Pra gravar. Tô dizendo pra gravar. Pra gravar tem que ter. Tem que ter pelo menos... Tem que ter pelo menos... É... O GTX 1660. Com Ryzen... Aí... Compatível com ela. Pra rodar o Gauru 4.3. Agora vou fazer 60 FPS gravando aí, é complicado. Apesar que o... 3 não roda 60 no PS3. Foda que falta bastante pra otimizar. Tem um cara, eu testei aqui na minha máquina Meu PC é o Ryzen 1060 Pô, então, cara O PC não é ruim, não Quando eu falo uma máquina Eu quero dizer isso, uma 1060 1060 é uma máquina já Claro que não é, top de linha e tal Eu tenho uma 1050, né Não é a top da top Mas, pô Não vai dizer que não é um PC Acima da média Não, o PC game é acima da média Claro que é Aqui é o que o cara falou Acabei de doar 5 reais Pra participar do sorteio dia 20 Aí sim, meu consagrado Já é, teu nome vai tá lá no Paypal Aí eu faço sorteio de sinal de marão Eu vou ver como é que eu faço esse sorteio Se tem alguma coisa online e tal Porque, mano, eu Eu prefiro sortear no papel, tá ligado? Porque Tem tanto de coisa aí Altamente burlável que tem No insights e tal Pra você fazer Altamente burlável Eu prefiro no papel de modo tradicional Tranquilão Falar igual aquele cara, pô O moleque vai escrever todos o mesmo nome Já pensou em gravar A Cache Televã Sai Sinfonia of the Night Porra, já, viado Fazer uma live só zero Não, tá ligado? Ao você entrar no site Dos desenvolvidores Da empresa De emuladores Lá vai estar A compatibilidade de jogos Para o emulador É o que eu falei O God of the Ascent Já roda 60 Já roda 60 FPS Mas o bagulho é que eu tô falando Gravando 60 FPS não Já roda full Mas o fato é que eu tô falando Gravando isso tudo Tem mais uma consagração Mais ainda E Pombo BR Já julgou Zelda Twilight Princess Já Não Na verdade não Tem emulador Já Não se procurei saber não Mas é pra Nintendo Swift 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 Quift Cusift Caveira Não sei se você curte Mas você poderia trazer Uma live de Driver 2 É onde Melhores jogos preferidos Porra Driver 2 é pica Clássico Aquela live do Caveira De Yu-Gi-Ohm Filho da Memórias Nossa Foi épica Caralho Demorei pra caralho Juntando tudo Acho que deu umas 22 horas de live Caralho Eu vou fazer do Delish of the Roses Aí vai ficar pica Já jogou Killzone Já Muito pica Não É pra Gamecube Pelo que eu me lembro Já tem emulador Ah verdade Verdade É pra Gamecube É Verdade 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 Eu tô pensando Que tu tá falando Mais recente Tô confundindo Tu tá falando Mais recente Mas recente Realmente Tô entendo Que isso Pessoal Quem foi No cinema Esses dias Que eu tô Pretendendo em Amanhã Indica um filme Bom aí Que tá passando Atualmente Ele jogou Jumpforce Já Aí a gente Eu tinha pra caralho Também Acabei de descobrir Que minha namorada está me traindo E vem direto pra sua live Aí sim, meu nobre Bota uma piroca na boca dela E a transição de cenário aqui, ó Ih, é raro na iluminação nessa parte aqui, ó Aqui tem uma sombra gigantesca, ó Tá vendo, né? Sombra gigantesca Só que o Kratos, ele é na mesma iluminação Nessa parte e nessa Ah, não muda nada Não muda nada Errar o feio aí Aqui só dá um brilhinho a mais ali na careca Mas aqui, ó Como é que o cara... Porra, aqui tem uma sombra gigantesca O cara fica da mesma cor Mas aí Oiê Oiê Argos Siren News Translation Pô, mano, ó Não joguei, não Ó, o cara chegou falando Argos de Shang Vou te responder Tadaniyo Kaisuku E... Nooshu Kenimizuki Takanabekonoku Moutuno Na... Kachoukente de piroca Tô falando japonês, né? Essa é a minha língua japonês Bora caralho Falando alemão com o cu Falando alemão com o cu Enteus as foda E o Guil do List of the Roses É muito foda É menos entediante Que o... Fobby the Memories Fobby the Memories É muito limitado O Delish of the Rose Já dá Já é menos limitado Mais dois ótimos jogos Tomar o cu aqui MG Tá mais quente Que o RJ Com certeza RJ esses dias Tá muito variável Temperatura É por isso que Minha live, cara Eu não sei Eu não posso nem falar Tipo, amanhã eu vou fazer live Tipo, eu faço live Todos os dias Sem falhar O problema é que, porra Esses dois dias aí Que não teve... Três, na verdade É porque, porra A chuva tá castigando Meu cu A chuva não tá vindo Na moral A chuva derrubou Meus postes Duas vezes Vem numa violência Que tu não tá ligado, mano Aí não dá não Vou tentar aprender Algumas coisas Do Delish Na tua live Tenho vontade de jogar ele Só joguei o Forbidden Pô, mano Na verdade O próprio jogo Ele já te passa Um tutorial, né É nisso Tem opção De você usar o tutorial Mas não é difícil não, cara Tipo assim O Forbidden é meu, mano Eu vi meu irmão jogar Eu com cinco anos de idade Eu vi meu irmão jogar Cinco anos de idade Fui jogar normalmente Eu fui jogar com uns nove Dez anos Dez anos eu tava jogando já Entendeu? Então, porra Foi cinco anos vindo Porque não tem nenhum tutorial no jogo Você tem que aprender E foda-se E tentando E tentando E foda-se Já o Duelist Já é mais fácil Porra Eu comecei com Duelist Eu tinha Treze anos Treze anos E Pouquinho tempo Entendeu? Pô, como é que cai nessa porra? Tô tentando aqui Apertar todos os botões Obrigado Tá, vem Pouquinho tempo Menos de uma semana Já Peguei E aí tio A live vai tá Segunda-feira A live não O vídeo vai tá de segunda-feira Valeu tio É menor Eu vou Vou parar Valeu meus largos Eu até Eu até continuaria Mas Tá subindo a visualização Infelizmente Vou ter que parar Porque Menos, eu tô acordado Desde as cinco da manhã Caveira Você usa a net Não Eu uso a live Mas não foi a minha internet Que caiu Em si Foi Mas já É mano Acordei cinco horas da manhã hoje Não foi a internet Quando começa a maratona Antiga Cara Eu vou ver o dia ainda Eu te falo Mas Bem possível Que seja Semana que vem Não foi a minha internet Que caiu Foi Não foi É Foi post Mesmo post Caiu duas vezes O post Tem um hub Entendeu Porque mano A chuva Vem muito violenta A pessoa Não tá ligada Vem Acho que esse cara Dá sangue Né É A mãozinha Capitura Corói Vou tirar minha comida Fora Ui Queria ver É A ginga da criança Né Da devoltriz Ah mas vai ter Minha nova Quero ficar tranquilo Não Post O Rj Tá fracão Não Só foi o meu Impressionante Foda Pô mano Deu uma pesquisada Sobre o Zé Da Twilight Prince E tenta trazer Algum dia Pra nós Se não der certo Pelo menos Ocarina Ocarina é mais pica É mais fácil Trazer o Ocarina Que eu tô mais familiarizado O cara falou Ah Peidei Então Hoje Vem um cara Que é vendedor E disse Que a NET É a melhor Da América Latina E disse Que o dono Da NET É o Bill Gates Gostaria que fosse Né Pelo menos É Ter um atendimento Melhor A NET É boa Mas só por A NET É boa Mas se você Se a internet Cair Tenha certeza Que Foda-se Né Eles vão demorar Mais ou menos Oito horas Pra Pra resolver Pra resolver Vai na sua casa Resolver e tal O rendimento Na minha opinião É péssimo Se tiver Se tiver Se tiver Tendo algum problema Foda-se Pra tudo Na verdade É foda-se A não ser Se você queira A... A não ser Se você queira Aumentar A sua franquia Ou Você simplesmente O que? Colocar a internet Né? Aí você vai ter Um atendimento Top Como o cara Falou aqui Usa a UI Quase não cai Nem cai Oi ou caralho Ah não sei se for a Não Oi ou caralho Vai se fuder Oi quase não cai A UI aqui Menor Vem 2 Mega Pra cá O 2 Mega Me diz Que tipo de live Eu faria 2 Mega Fazer live Estilo Glusão 2 Mega Ridículo Cara Os caras Entrega Bicho Se eu fosse Colocar A internet Eu botaria A All Conecta Eu não sei Mas a All Conecta A ficar só No Rio de Janeiro Ou a Vivo Fibra Né? Mas a Vivo Fibra Não vem pra cá Felizmente Senão eu já tinha botado A Vivo Fibra Na minha opinião É melhor Que a A Live Team Pelo menos Pra mim Botouro Na boca Do menor Menor Oie Boa Oie Ai demônio Caralho Ah caralho Porra Eu quero salvar E dormir Viado Melhor empresa Da net É baixada Na Japnet Eu uso Fiberlink Eles dizem que é 10 Mega Só que recebo 2 Processinho Processinho Vocês dão muito molinho Ah não Eu gostaria que isso acontecesse comigo Vocês dão muito molinho Isso é casa de processo Cara Desentregar 10 Mega Ele vem 2 Processo na hora E ai Pericles Como é que está sua consagração Meu nobre Pericles é um cara Que ele Zera isso aqui no Spirit Run Você não está ligado Tem uma parte aqui do Rio de Janeiro Que vem 15 Megas Tipo Aqui 15 Megas Mas filho Ah não 15 Megas Chega a ser ridículo Cara Ah não sei se você Assim 15 Megas Se você For um usuário comum E tal Ah porra 15 Megas Imagina você Que é igual eu Que baixa muitos jogos E faz live Ah no 15 Mega Vai dar pra porra nenhuma A não ser que seja A internet dos deuses Que porra Você bota 15 Megas E vem 10 de upload Ai é excelente Mas tipo Eu tenho 50 Megas De internet E vem 10 de upload Entendeu Meu irmão Ele tem 120 120 Megas Lá na casa dele Eu bosta Jogo tranquilão Não cara A questão não é tranquilão A questão é que porra É pouco 15 Mega Tipo assim Pô baixar mano 15 Mega é bem pouco Dá pra fazer tudo Mas felizmente É pouco Tô falando que é ruim E tal Longe disso Mas é pouco Tipo pra mim Que eu baixo Coisa pra caralho Toda hora Valeu Rafa Tamo junto Tamo junto É minha nobre Dodo Aduleto Caveira Minha internet é 50 Megas De download E upload Fibra Aí é consagração Máxima A minha não é de fibra Mas O cara O cara tem 50 Mega De upload Vai tomar no cu Milha não Meu chapa Vai tomar no cu Esse todo Tá foda Aqui é 150 MB De download E 100 de upload Vai tomar no cu Porra 129 Porra Eu pago Eu pago 50 conto Eu pago 120 conto Porra 50 Mega 15 Mega Certinho Não Os 15 Mega Aceitável Seria Se viéssemos Pelo menos Doido De upload Vier menos É texto Mas era Agora foi Uma live Um dia sim Mas hoje não Hoje não Porque acordei Muito cedo Hoje eu fiquei Editando Editando vídeo Fiquei Caralho O touro é headkill Fiquei treinando Também Por exemplo O 3 Eu realmente Achei que ia ser Hoje Mano Eu só quero Matar esses caras E passar Dessa parte Porque eu quero Salvar e dormir Eu pago 100 reais E tenho 120 mil Porra Que delícia E aí cabelo Vai assistir O porra No do blusão Claro Claro Eu gosto Eu sou Masoquista Eu gosto De me torturar Vai ter altas doenças Diferentes O cara Vai inventar Aids 2 Valeu Rafael Mais 2 2 litros Eu pago 74 75 Em 50 MB Salve Porra E ainda E ainda Vence 50 De upload Vai tomar Um milion Não Meu nome É só pra x de vida Pra tu fazer live 5 MB Dá pra fazer Mas 1080p não Faz no máximo Faz no máximo 720p Forçadinho 3 mil KBPS Mas faz 5 MB Faz Fazer Faz Mas O ideal É 10 MB Vai Filha da puta O cara Se junto Em você Oie 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 Vai tomar No cu Mano Tô cheio De sono Puta Merda Só Vou nessa E vou dormir E aí Ele Pesco Caveira Por que a live Não está Em 1080p É porque Eu tô Eu tô no PS4 No Slim Cara No PS4 Slim Não tem Grava Em 1080p Não tem Você só consegue Jogar Em 1080p Mas gravaram Só no PS4 Pro Que é Que grave Em 1080p Eu não comprei O Pro Porque o Pro Mano Tá um absurdo Na época Na época Que eu falo Acho que Se for ter Mais uns 2 a 3 anos Atrás Ele deveria ter Comprado O Pro Tava em promoção Tava 1800 É foda 2700 Na verdade A gente vai ver Agora Dá 2200 2500 É complicado E aí Mike Aqui é 35 MB Só pra ver Se é a live Entra no x-mail Ai que delícia Você tem dois controles Não não Eu tenho Três Fui Tá ligado Alta qualidade Do meu irmão Que é da Warrior E esse aqui Do PS4 Vem com o videogame Que delícia É o time Cara Se tiver Com sono Não consigo nem raciocinar Diz Pra ficar jogando Que delícia Eu nem jantei hoje Sabia Cara Eu gosto De fazer live E tal Me dedicar Sobre as lives Foda Mas o ruim Que eu Envivo Mas eu gosto Nada vai me fazer parar Eu não tomo direito E tal Mas isso é por causa do vício Tem nada a ver com a live Tipo assim Era pra eu ter parado Uma hora da manhã Também disse que ia parar Mas o vício Quem disse que o vício deixou E olha que foi Último donate Foi meia noite e meia Ou seja Falar que é por donate Não é Normalmente o donate Acaba essas horas Meia noite e meia Meia noite Bora fazer uma Ganquizinha No Luan Ah mano Não, não Desculpa aí Mas Cheio de som É que legal Vc Ih Caralho Ah vai tomar no cu Caralho Desgraçado Semzinho Pra continuar Caralho Sabe até Hora do último donate Claro Acho que eu não Gravo a hora De tudo Aqui Ah Hora que acabei Do Ivi My Cry Foi Meia noite Foi meia noite Meia noite e vinte Ah Comecei Que hora que a Thaís Foi embora A Thaís foi embora Mais onze horas Tô delirando aqui Sonho Tá no PS4 Não, não Cara Tô no PC No Xbox Tô jogando Um jogo exclusivo De PS Da Playstation No meu Incrível PC Caralho Isso aqui Poderia Né Mas o emulador Não emularia O PS3 Ah vai tomar no cu Não vou tentar mais não Esse tudo tá foda Conseguiria Mas tô muito sono Com isso Deveria ser em 30 FPS Tem como fazer Live pelo PC Então Usando acesso Remoto Que você jogar Normalmente Tem mas tem que ter Uma internet De sobra Pra fazer isso Tem que ter no mínimo Aí uns vinte Uns vinte Vinte e vinte e cinco Mega de piloto Puxa muito Lipisco Caveira Não sei se vale Muito a pena Trazer agora For 4 Pô é muito paradão Cara É complicado O jogo É mais história Eu não trago O The Last of Us É um pouco Por causa disso Também Entendeu Peidei É um pouco Por causa disso Também Emulador Ah tá Acho que eu Com o PS4 Aqui Exame Não precisa não Tenho 4 Uploads Sério que não precisa Eu fiz o remote Mas não deu certo Na casa do minha mão Que são 50 MB de upload Entendeu Onde você indica Comprar PC Menor Se você É do São Paulo Lá na O que é o nome Da porra Santa Efigênia Se você não for de São Paulo For perto de São Paulo Ainda É indicado Você comprar Passagem Comprar um negócio Lá e voltar Que vai dar mais Vai sair no lucro Mas se você É tipo de Sei lá Rondônia Ou sei lá Do Acre Que é bem longe De São Paulo Acabou Tem um Um dos melhores Preços Mas é Um dos melhores Preços Se você Encontrar um preço Mais em conta Vai O que tá Mais em conta Isso aí Então vai consagrado Espero que vocês Tenham gostado Aí Então Me desculpe o sono Mas hoje Eu acordei 5 horas Daqui a pouco 5 horas da manhã Daqui a pouco Que tá fazendo 24 horas Eu acordado Valeu meus lagos E eu nem jantei Também É isso aí Beijo Enquanto é bangu Beijo No seu tecido E eu vou jogar Também o Mortal Kombat Que lançar Mas Esperaria muito Que tivesse um Conquist No Mortal Kombat Infelizmente Eu acho que Nem vou mais esperar Por isso Porque eu acho Que não vai dar não Vai pagar Deu Com o jogo É claro Valor lagos Fui Tchau Tchau Fera maligninha Ui 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 Ui